Música Irmão ou você tem mais velho ou você tem mais nuco? Se você é o irmão mais velho, você vai ter um encosto na sua vida E pra onde você for, você vai ter que levar o diabo dessa criança Eu acho que é por isso que os pais pensam em ter mais de um filho E eles pensam assim, não, eu vou ter um filho aqui e eu vou mandar ele levar outro pra todo lugar Pra eu me livrar dessas pragas, meu Deus E é qualquer lugar, mãe, eu vou jogar bola pra levar seu irmão Ô mãe, esse menino tem que levar pra todo lugar que eu vou É, é sim Mãe, eu vou pra festa, leve seu irmão Mãe, eu vou pro cabaré, pô, leve seu irmão também E não deixe ele ver peito lá no cabaré não É triste que a tua vida vira simplesmente você cuidar do seu irmão pra ele não morrer É só isso, é basicamente isso, cuida do seu irmão pra ele não morrer, só isso Quando tava eu e minha irmã mais nova sozinha dentro de casa, que ela falava Vem, deixa eu ir no comércio ali comprar um negócio Eu falava, vai, só não morre, por favor, não morre Música Música